Você está fazendo prestação de contas de um projeto? Lei Rouanet que está com problemas. Faltam notas fiscais, comprovações de execução, entre tantos outros, e só captou 20% do valor total do projeto. Como resolver isso em quatro passos importantes? Fica comigo! Antes de ir para o assunto de hoje, eu quero pedir para você vir se juntar ao canal. Basta se inscrever e clicar ali no sininho para habilitar as notificações e receber todas as atualizações de segunda a sexta-feira. Fica muito difícil poder ajudar a distância sem ter participado efetivamente da elaboração e realização do seu projeto, mas eu vou tentar ajudar você que está nessa condição. Primeiro passo, se você só captou 20% do valor total do projeto e tentou executar assim mesmo, sem ter tomado providência junto ao MINK, já errou de primeira. Nesse caso, a orientação que eu dou é devolvo os 20% captados se o prazo de captação já se esgotou. Nem pense em executar o projeto, porque com 20% do valor, você não vai conseguir realizar o que foi aprovado. Não há como executar um projeto só com 20% do valor dele. Segundo passo, você não devolveu e quer executar parte do projeto com a verba que conseguiu. Mas se você quer realizar com esses 20% captado, vai precisar pedir uma alteração da sua planilha inicialmente aprovada. Essa readequação é fundamental para não se ter problemas com a prestação de contas. Somente depois de aprovada a nova planilha é que você vai poder executar o projeto. Terceiro passo, você não devolveu e nem pediu a alteração da planilha e saiu fazendo, porque afinal de contas a verba estava na conta e disponível para gastar. Prestar conta disso vai requerer todos os documentos referentes aos gastos. Aliás, para qualquer despesa em projetos aprovados ou não em lei de incentivo, eu oriento que você tenha todos os documentos, contrato, nota fiscal, transferência eletrônica, que comprovem como e por que você gastou o dinheiro. O primeiro exercício a fazer é colocar tudo o que foi aprovado numa planilha e zerar os valores do que não foi executado, o que não foi gasto, para então juntar os documentos que comprovem o que efetivamente foi gasto, o que foi pago. Quarto e último passo, você não devolveu dinheiro, não pediu alteração na planilha, executou tudo de qualquer jeito e esqueceu de pegar os comprovantes de gastos e execução. Esse é um problema mais comum do que possa parecer. A falta de planejamento e controle típico dos brasileiros faz com que tenhamos problemas para comprovar o que foi executado e gasto. Nesse caso, a sua prestação de contas pode e deve parar no Tribunal de Contas da União. E aí você vai ter grandes problemas e vai ter que conseguir todos os comprovantes de gastos. Notas fiscais, preferencialmente, e com a data do dia em que você gastou. Mas já adianto que vai ser difícil conseguir isso se não fez no momento exato do pagamento a solicitação dessa nota fiscal. Aí por final eu sinto dizer, mas o pior que pode acontecer é você ter que devolver a verba, os 20% captados, com as devidas correções monetárias. Sugire ir preparando o bolso. Junte todas as pessoas que estavam no projeto e peça que colaborem neste momento crucial da prestação de contas. Você vai precisar deles. É isso. Se gostou da informação, dá um like para eu saber que você gostou mesmo. compartilha com quem precisa da informação e aproveita para assistir os vídeos que eu separei para você. A gente se vê!